Olá Rui, muito obrigado pela sua pergunta. Muito interessante porque na realidade a maior parte das pessoas conhecem um pouco a atividade da medicina nuclear como especialidade médica. A medicina nuclear é o corpo de uma especialidade médica independente. Eu tenho um colégio próprio na ordem dos médicos que trata da atividade de todos os médicos com esta especialidade. E aquilo que tentamos fazer nesta especialidade é estudar algumas das causas funcionais das doenças utilizando aquilo que chamamos de radiofármacos. Os radiofármacos são moléculas compostas, um análogo biológico que tanto pode ser em bosco ou pode ser um fármaco sintetizado. Na molécula titular ou à molécula titular juntamos uma outra molécula de um elemento radioactivo que chamamos de radiofármacos que habitualmente tem uma semelida muito curta e portanto ajudados a seguir a avaliação aos doentes que são pequenos. Os radiofármacos que utilizamos tanto sempre para adivinar o diagnóstico, tratando obter informação sobre as alterações funcionais a nível celular ou a nível de elementos subcelulares e o mesmo radiofármacos ou outros radiofármacos com radioamplidos com uma diferente semelida e também uma energia diferente de emissão das suas radiações electromagnéticas podem servir também para tratar algumas patologias. São os exemplos mais clássicos do estudo da função tiroideia com iodo-123 ou Tecnésio 99M e a terapêutica de doenças de tiroides, como por exemplo o hipertiroidismo em ambulatório com iodo-131 ou metástases de carcinoma de tiroides, também com iodo-131 mas para isso precisamos manter os doentes em internamento, em quartos especialmente dedicados a este tipo de tratamentos durante alguns dias, ao fim dos quais os doentes podem ser ligutados e ter qualquer contato com a população geral sem problemas e sem dificuldades para aqueles com quem contato. Música 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 Música